Beleza aí pessoal, boa tarde, deixa eu erguer um pouco aqui Boa tarde aí, boa noite, agora é tardinha já aqui na nossa região Então aqui gente, vou fazer mais um vídeo para vocês aí no nosso canal Gente, vocês tem visto que nós temos tentado fazer assim, tipo essas coisas simples Como o último vídeo que eu fiz fazendo um suco de maracujá e de laranja Agora eu e minha esposa aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer um vídeo para vocês, ó, fritando quiabo Para a nossa janta, olha que delícia que nós vamos fazer Nós vamos fritar um quiabinho aqui, né? Mostra aí como que você corta, corta os cubinhos, né? Deixa eu ver aqui Tá aparecendo a... Tá Aí, ó, vem É isso aí, gente Deixa eu ver aqui Tá de pedacinho Isso Isso aí, gente Vai acompanhando nós aí Vai acompanhando nós aí Vou passar o tubo lá de cá para não ficar estrofa na mulher Vai acompanhando, gente Estamos dando pausa aqui para... É isso aí, pessoal, ó Eu vou dar uma força aqui, ó Para você ver, ó Ó Ó Ó Nós corta assim Eu gosto dele assim, as rodelinhas assim, ó Aí depois nós vamos temperar aí para você Nós vamos colocar um... Vamos colocar um limãozinho dele Que nós vamos fazer ele frito, gente Isso aqui não é afogado, tá? Nós vamos fazer ele frito, tá? Ó Isso, a mulher ali já vai... Já vai colocando fogo ali no... No fogão, ó Ó Tá bem molinho, ó Que gostoso, ó Gente, eu gosto demais disso aqui, gente Eu sou... Eu sou fã... Demais da conta do tal do quiabo Vamos colocando aqui na vazia, ó Ó A gente vai cortando Vai colocando aqui dentro, ó Ó Ó Tá? Isso aqui nós vamos fazer ele frito, viu, gente? Eu gosto demais de quiabo frito, tá? Aqui é meu... Eu sou fã, mas fã número um É, ó Ó Não precisa que nem... A mulher já está colocando a... A gordura para esquentar Tem que ser com a gordura bem quentinha, gente, tá? Tem que ser com a gordura bem quente Gente, vai acompanhando nós aí, gente Já não me volta aí, tá bom? Tá tremendo Aí, beleza, gente, ó Estamos acabando aqui, ó Ó Agora acabei de cortar Agora só pega aqui, ó Ó A minha esposa já colocou a gordura Gente, ó Uma coisa que eu vou falar para vocês Aqui na minha casa É... Eu, às vezes, eu uso quando eu vou pescar por rio Às vezes eu uso levar Mas aqui em casa aqui nós só usamos banho de porco Aqui nós não usamos óleo, não Tá muito... Tá muito raro aqui óleo aqui em casa, tá? Aqui é banho de porco Beleza, gente? Vai acompanhando nós aí Vai acompanhando nós aí Vai acompanhando nós aí Agora nós já vamos ajeitar aqui Para não ir pôr para fritar, tá bom? Ó, gente, ó como ficou, ó Ó Quiabinho no jeito, no jeito, no jeito Para jantar, ó Você vai ver como que ele vai ficar bem sequinho Bem fritinho Uma delícia, viu, gente? Tá? É isso aí Aí, gente Agora amanhã vai colocar para... Vai colocar para fritar, né? Peraí que eu vou tirar aqui, ó Para... Para vocês acompanhar Acompanhar de perto aqui, ó Ó Olha lá Olha lá Isso aí, gente Vai acompanhando nós aí, ó Que beleza, ó Vai ficar uma maravilha, viu, gente? Vai ficar uma maravilha Vai acompanhando nós aí Então eu vou virar a câmera Sal Tá botando um salzinho Sal Uma pimenta do reino Pimenta do reino Aí, ó E isso aí, gente Depois a gente vai colocar Tem um segredinho aí, gente Para ele... Muita gente sabe disso aí, né? Mas a gente fala aqui Porque a gente está fazendo E a gente tem que passar com o preto, né? É... Para ele não ficar babento Depois daqui a pouco A gente coloca Acrescenta um limão Um suco de limão nele E a cebola E a cebola, né? Olha, gente Que maravilha que fica isso, gente Isso fica Fica muito Muito, muito Muito Ó Fica muito bom demais, viu? É uma maravilha Aí, aqui, gente Agora nós temos, ó Para acrescentar A cebola picada Cortada de rodela E o limão, tá? É isso aí, gente Está ficando bom, ó Olha como está ficando, ó Que maravilha Que maravilha, gente É isso aí Eu adoro um quiabinho assim, gente Isso aqui é muito bom demais Além de ser saúde, né? Aí, ó Acompanhando nós aí Beleza, aí, gente Agora Agora nós vamos colocar aqui, ó O nosso quiabo aqui Vamos acrescentar a cebola Minha esposa foi na filha da netinha, tá, gente? Eu vou terminando aqui Para nós do vídeo, ó Beleza? Agora só Colocou a cebola Tá vendo, ó? Beleza? Agora é só mexer aqui, ó Ó O quiabo já está quase pronto Eu cortei ele assim, fritinho Assim, desse jeito Que fica bom, viu? Aí, ó Agora é só dar mais um tempo aí, gente, ó Vai ficar, ó Joia Vai ficar joia Aí, gente A gente pega agora, ó Ó Uma peneirinha Pra não cair Ó Peneirinha dessas comum Pra não cair semente da Do coi no limão Ó Do limão na Do coi E, ó Ó Ó Ó o caldinho descendo, ó Aí, ó Aí, ó Eu põe o suco do limão inteiro, ó Ó Beleza, gente? Agora é só mexer, ó Ó Ó que maravilha que está ficando isso aqui É isso aí Agora é só mexer e deixar checar mais um pouco, pessoal Aí já está beleza, tá? Aí, gente Olha como é que está ficando bonito isso aqui, ó Ó Coisa linda que está ficando esse quiabo Vocês vão ficar bons demais, viu? É isso aí, gente Ó como fritar um quiabinho do jeito aí, ó Muito fácil, rapidinho Tá? Vai ficando rápido É isso aí, gente, ó Beleza, gente, ó Finalizando o nosso Nosso vídeo aqui, ó Ó como é que ele ficou bonito, gente, ó Ó Bem fritinho Ó que delícia, ó Beleza, gente? Nós vamos finalizando por aqui Olha lá, ó Eu gosto de ir assim Dar uma queimadinha na cebola Fica daquele jeito, hein? Beleza, gente É isso aí, ó Vamos ficando por aqui Tá com mais esse vídeo aí pro nosso canal Beleza, minha gente? Quero agradecer aí a todos Que têm assistido nossos vídeos aí, gente Beleza? Valeu Aí, ó Quiabinho pra janta É É isso aí, pô Nós vamos ficando por aqui, gente Muito obrigado Que Deus abençoe a todos, ó E tamo junto aí Gente, não esquece, gente, ó Compartilha os nossos vídeos É... Quem não é inscrito Se inscreve Gente, quando assistir o nosso vídeo Não esquece, gente, ó Deixar o joinha Não pular os anúncios Nem meu e nem dos meus amigos Que são monetizados Beleza, gente, ó Tamo junto aí, viu Muito obrigado Um grande abraço a todo mundo E fica todo mundo com Deus, viu Valeu Abraço Até o próximo vídeo, hein, gente Falou Obrigado Ó, vamos comer um quiabinho agora Estão servindo o quiabinho? Tchau